Se ela tiver de costa eu posso pegar a moto, não tem problema não. Sim, sim, sim. Ela não tá vendo, ela não tá vendo. Não tá vendo, né? De costa ela não vê, Gigi. De costa ela não vê. Oh, oh. Oi. Oi. Suave? Suave. Porque que a hora que nós tava trocando ideia ali a outra moça pegou e falou, Ah, meteu o pé. Não, mano, é sério. Deixa eu te relaxar hoje, Gigi. Nem vai, Gigi, nem vai, nem vai, nem vai. Mas por que que ela tá triste, mano? Nunca falei nada dela, é isso que eu tô querendo saber. Então, deixa ela, ué. É melhor ficar suave. Oh, calma aí, pô. Caralho, Gigi, você ainda não percebeu que eu tô vendo? Mas olha aqui, pega a visão. Mas o que que eu tenho? Eu nunca te fiz nada, não entendi, mano. Caralho, Gigi. Você nunca faz nada. Eu só não quero falar, porra. Só isso. Ué, mas o que que eu te fiz pra tu tratar as pessoas desse jeito? Nunca te fiz nada, parça. Pra tá como? Pra tá como? Eu só não quero falar. É simples. Mas tem algum motivo, parça? De sair metendo louco, do nada? Não, eu não quero falar. Eu, ser humano, não quero falar porra. Ah, é isso então, mano. Continua com essa ignorância sua aí, só que é no meio do seu cu. Fechou? É isso, parça. Ah, é sério isso, mano. Ainda apinou ainda. Nossa, vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Ah, faltou uma. Ah, não, cara. Ela tancou, velho. Que tilt, mano. Ah, que raiva, mano. Tancou, velho. Que tilt, mano. Ó, o GG tá trocando com ela. Ah, é tipo, vou acertar lá pra vocês. Nossa, o GG morreu pra ela. Caramba. Que raiva, mano. Ah, tio. Nossa, eu ia amassar ela, mano. Cês viram que ela tancou, mano. Eu já tinha até largado o mouse quando eu dei aquele HS em ela, mano. Ah, tio. E, mãe, quebri, quebri, quebri. Deixei barato, não. Ele não quebrou meu chefinho. Calma aí, tio. Só não vazar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.